Eu vou terminar com o fado que o Tony escreveu, o Tony Parente, o fado que eu nasci parafelista. Como gestão para poeta, galeto para escritor, bandarra para profeta, Dom Diniz para labrador, bandarra para profeta, Dom Diniz para labrador. Nasceu o casco da gama, para ser descobridor, nasceu o vasco da gama, para ser descobridor. Nasceu o Nuno Alves Pereira, para dos painais não ter medo. Nasceu o Nuno Alves Pereira, nasceu o Dom Pedro Justiceiro, para a morte fazer justiça, para ser morto pelo cuíça. Nasceu o Dom Carlos I, para ser morto pelo cuíça. Nasceu o Dom Carlos I, para livre pensador, foi andar o quintal e descobrir os Açores, Gonçalo Velho Cabral. Nasceu o Dom Carlos I, para grande conselheiro, quem foi o Marquês de Pombal. E descobrir o Brasil, Pedro Alves Cabral. E descobrir o Brasil, Pedro Alves Cabral. Salazar para lá. Só alasar para ditador, o sacrarneiro brascadista. É estar no braço de sol e eu nasci para a lista É estar no braço de sol e eu nasci para a lista Obrigado